O espaço por Flow em Lousada acolheu o lançamento do livro A Escrava de Córdoba, o primeiro romance de Alberto Santos, presidente da Câmara de Penafiel. A história do livro remonta há mil anos atrás, no território que é hoje a Conínsula Ibérica, e retrata a vida de Oruana. Oruana é filha do conde da Négia, de Múnio Viegas, que foi uma personagem que viveu precisamente aqui nesta zona e que foi o fundador da família dos Ribadouro, que, à volta de 1143, veio a ter uma importância fundamental na fundação da nacionalidade. Mas este homem viveu 150 anos antes e foi pai desta, da Oruana, que é uma personagem fantasiada, mas que foi confrontado ao longo da sua vida com um conjunto de circunstâncias que a levou a, por duas vezes, estar em território muçulmano, numa situação cativa. Pelos olhos desta personagem, o leitor é convidado a viajar no tempo e a perceber a mentalidade da época, a cultura, a história, a geografia e a convivência entre as três religiões, a muçulmana, a cristã e a judaica. Como é que surgiu a ideia deste livro? Bom, este livro nasceu na sequência do aparecimento de um pequeno instrumento árabe aqui na nossa zona, nomeadamente uma lucerna, chamada um candil, um instrumento de iluminação que os arqueólogos descobriram na zona de Penafiel. Isso, ao tempo, levou-me a questionar sobre a importância que a civilização árabe teve no nosso território. O romance histórico, que é, segundo o autor, bastante atual, ajuda-nos a compreender aquilo que somos enquanto país e enquanto povo. Mas também há alguns fenómenos que, devidos às questões religiosas, às diferenças religiosas e, sobretudo, aos fundamentalismos religiosos, hoje ainda graçam no mundo e hoje ainda são motivo para haver ódios, haver guerras, que, pelas mesmas razões, já havia há mil anos atrás. Há, em Portugal, cerca de cinco séculos da nossa história em que a presença da civilização árabe foi efetiva, estiveram aqui. E, na verdade, foi muito tempo e esse tempo deixou, tinha que deixar marcas e deixou marcas indeléveis naquilo que é a nossa forma de pensar, naquilo que é a nossa arquitetura, a nossa gastronomia, a nossa arte. A proprietária do Puro Flow, espaço com conceito novo de cultura, encontrava-se bastante satisfeita com o evento. Acho que as pessoas aderiram aqui em Lozada, até porque é um livro que já saiu em junho, e, portanto, já há uns meses, após o lançamento da primeira edição, ainda ter esta gente toda para ouvir falar do livro. Jacinta Ferreira espera que esta apresentação seja o início de um ciclo cultural contínuo. Este é um espaço, o dia de ano de novo tem um ano e pouco. Este conceito, eu quis um espaço virado para o interior, um espaço onde as pessoas se sintam bem, têm luz direta, que estejam, leiam, conversam, e espero, a partir de agora, portanto, mensalmente, vai haver uma ou duas atividades culturais. Depois da apresentação do livro, feita por Rosário Machado, diretora da Rota do Românico do Val de Sousa, e da sessão de autógrafos pelo autor, que subscreve com o pseudónimo Júlio Marzia, teve lugar ao som de um alaú, de um jantar árabe volante. A aventura literária não termina com este romance. O autor já está debruçado numa nova história. O livro de Alberto Santos, a escrava de Córdoba, está em vias de passar a fronteira. Já existem propostas para que a obra seja editada em Espanha.